Bom, hoje eu vou estar pintando uma cena de Barra e São João, a igreja. Eu vou usar o papel rama e mule expresso, 300 gramas, grano fino. Está usando as tintas, dois tons de azuis, um amarelo e um magenta. Então, eu vou começar pegando um pouco desse azul. Molhando o papel aqui, para a tinta poder espalhar bem. E vou estar atento também à direção da minha luz. A minha luz está vindo aqui da direita para a esquerda. Então, eu tenho que estar atento a esses detalhes também. Molhar bem. Tirar a marca. Ela está muito marcada aqui. Tirar mais um pouquinho de azul. Fazer umas nuvens aqui. Deixar escorrer um pouco. Já vou entrar, ver se está mais clarinha aqui embaixo. Desse lado também. Aí, desse lado, eu vou colocar um tom. Vou puxar um pouco para o relágio, porque a cúpula é azul. Se eu deixar muito azul desse lado, depois ela quase que não vai aparecer. Então, tem que estar atento a esses detalhes também. Puxar um pouco desse relágio aqui também. Puxar um pouco desse relágio aqui também. Agora, um pedacinho de papel, de guardanapo. Vou tirar o excesso aqui, para dar as nuances de umas nuvens, para não ficar tão retinho. Puxar um pouco mais o papel aqui desse lado. Aqui também. Volto com um pouco de tinta. Posso pegar, dar um sombreado para esse lado também. Esse lilás que eu fiz aqui. Já posso aproveitar esse tom e lilás, para dar uma profundidade aqui nessa área. Para ficar ensinuado, se é uma árvore, o que é que tem aqui atrás. Posso tirar o excesso também. O papel. Ali em cima, eu vou deixar secar um pouco. Eu posso vir agora. Vou fazer um pouco desse... Um claro aqui, um verde. Dessa vegetação aqui. Lembrando que a luz está vindo aqui da direita. Então, esse lado... Ele vai ter uma claridade maior do que o outro. Espalhando bem, para não ficar uma coisa muito certinha. Que depois eu vou mostrar para vocês a imagem que eu estou vendo. Porque eu ainda não sei colocar a imagem. Para ir vendo o que eu estou pintando. Aí, conforme vai saindo desse ponto de luz, eu vou espurecendo um pouquinho. Tá? Isso aqui é só uma base. Eu vou deixar aqui, mais ou menos, ajeitado. Aqui eu quero mais claro. E eu vou tentar separar uma copa da outra. Ficando atenta para não ficar muito marcada aqui. Não ficar também muito certinho. Para dar umas noites. Tentei erradinho de um lado. Quando ele está mais longe, vou deixar ele mais aguadinho, como estiver sumindo. Esse aqui que está mais próximo. Já vou deixar ele mais marcadinho. Aqui é um telhadinho. Aqui, como tem um poste. Eu vou tirar esse excesso aqui. Para não ficar muito marcado. Agora, eu vou dar uma luz no asfalto. Fazendo essa misturinha de azul, com magenta aqui, uma isquinha de amarelo. Fazer mais. Eu quero claro. Porque a parte escura vai ser a parte da sombra. Mais um pouco. Deixar mais claro. Deixar mais claro. Mais amarelado. A parte da luz. A parte da luz. E agora eu vou fazer um tom mais escuro. Que vai ser a parte da sombra. E vai ser a parte da sombra. Se tem muito verde, está indicando que eu tenho que colocar mais um tom de magenta. Para tirar esse verde. Então, aqui é escuro. Então, aqui é escuro. Aqui tudo é sombra. E aí. Aqui a sombra também é um muro, vou botar um tom de cima diferente, pra não ficar igual a sombra. Vou tentar mesclar um pouquinho aqui, pra não ficar muito marcada. Aí eu só botar um pouquinho de amarelo, que aí já fica um outro tom de cinza. Na base, então, mais escura aqui, na sombra do container também, é mais escuro. Aí aqui é um muro. Vou fazer já os detalhes aqui. Aqui também é o muro, faz parte do muro. Um pouquinho de amarelo, um pouquinho de carlinho aqui. Um pouquinho de amarelo. Fazer um detalhe do muro. Aqui eu vou me escalar uma cor na outra. Aqui eu vou tentar fazer um outro tomzinho. Aqui algumas casas, umas outras coisas que tem aqui atrás, e que eu não preciso estar definindo. Vou aproveitar até mais, vou botar uma ajeitadinha aqui. Aqui também. Se for muito amarelo. Se acertar as cores, não é tão fácil não, mas com a prática a gente vai conseguindo chegar nos pontos que a gente quer. Deixar a magia acontecer. Aqui eu vou precisar de outro tom. Vou precisar de um escuro aqui, ó. E reparem que eu faço sempre pouca cor. Então, eu vou deixar o meu sucesso aqui. E ato 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 aqui. Ato aqui. E até agora... Fazer uma vegetação mais afastada. Então, vai ter mais azul do que amarelo. Ela fica bem... Não estivesse conhecendo lá no fundo. Vira o pincel em várias direções. Pra não ficar tão certinho. Eu já vou sumindo. Com essa construção que tem lá no fundo. E aqui vai entrar a cerquinha. Tem uma cerca. Mas aí eu tenho que esperar tá mais sequinha. Aí eu posso escurecer. Mais um lado. Mais esse lado aqui. Posso deixar mais clarinho. E aqui na base da vegetação, posso dar um escurinho. Um pouco o pincel. Espalha assim. Pra não ficar nada muito contornado. Posso tirar um pouquinho aqui. Ó. Essa tinta. Pra dar uma esmohecida nela. E agora, aproveitar que aqui tá seco. Tem um... Uma barraca. Cachorro quente ali da Praça de Barra. Vou dar uma esquentada. Nessa cor. Pra ela poder se destacar mais. Do que o telhado. Né? Tá pouco. Só isso e não é. Essa pintura aqui eu estou fazendo sem muitos detalhes. Esse lado aqui é um pouco mais escuro. Mas todo lado dele é com... Aqui tá tudo sombra. Já vou começar a trabalhar com mais verde. Tá tudo sombra. Já vou começar. E aí? Amém. Vamos fazer um tom mais escuro aqui. Aqui pega a vegetação, como a parte de sombra. Mais amarelo. Um verde bem forte aqui embaixo, mais escuro. Um verde bem forte aqui embaixo. E esse pincel, esse papel como ele é 100% algodão, ele permite que eu passe o pincel desse jeito. Se for um papel 100% celulose, pode ser mais complicado. Agora eu vou entrar com uma luzzinha. Abaixo. Um verde bem forte aqui embaixo. E agora, vou aproveitar esse escuro aqui. O pincel de amarelo. Um verde bem forte aqui embaixo. E agora, vou dar uma limpadinha aqui. Vou deixar aqui secar um pouquinho. E vou começar a trabalhar aqui na igreja. Meio rosinha, né? Pra cá. É sombra. É sombra pra cá e luz. Vamos ver que tom que ficou aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. E assim mais clarinho, senão vai competir com o outro lado. Coloquei um tomzinho mais de amarelo. Coloquei um pouquinho de rosa, porque ela é mais rosada do que amarela. Então, vou dar uma sombra ali, vou dar uma escurecida no outro lado. Esse meu lado aqui, chamar mais atenção no que o lado da sombra, ficar mais claro. Senão vai ficar tudo a mesma coisa. Agora eu vou fazer um montão de cinza. Pra fazer os detalhes desse lado aqui. Do outro lado, como é sombra, vai ser um cinza mais forte. Aqui embaixo também. leva uma sombra, aqui também a sombra, aqui a sombra, aqui também é, aqui também, aí depois é só entrar com o escuro ali, que eu consigo ajeitar, aí eu faço o sino, aqui que eu falei, se eu meto o azul, como eu tô usando pouca cor, se eu meto o mesmo tom de azul, essa cúpula não ia aparecer. Vou esclarecer aqui um pouquinho. Vai escurecer. E agora, eu vou fazer um escuro, acho que vou pegar um outro pincel, ver como é que vai se comportar esse. Bom, vou usar agora bastante marrom, aqui um tom escurinho. Vou botar amarelo, ou verde. Ó, ele é bonito. Acho que vou aproveitar até um pouco dele aqui, ó. Tá amarelo. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar esse escuro. Vou fazer os detalhes aqui da cerquinha que tem. Só isso no ano. Ó. O que mais? Detalhe aqui. O outro também tem. Um detalhezinho. Uma cerquinha também, que eu vou estar ensinando aqui. Aqui uma baguncinha. Vou tentar usar um pouco desse azul. Fazer uma bagunça aqui dentro. Aqui também a parte de cima é mais escuro. Não pega tanta luz. Vou aproveitar aqui. Fazer alguns detalhes. Que necessita. Aqui essa cruz, ela vai ficar um pouco vazada. Vai vir a cima. posso vir aqui dar uma espalhada para não ficar tão certinho não fica nada muito certinho posso aproveitar esse cinza para dar um contraste aqui embaixo de sombra daqui o lado escuro desse lado e aí 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 eu posso fazer uma sombra o amarelo que mais forte o magenta e aí 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 e aí